Se me chamam de caipira Se me chamam de caipira Eu até agradeço Nos falamos verdadeiros Eu posso ser confundido Eu sou louco, solitário Eu amo e da limpação Eu forjado nas caipiras Eu sou frio do libertão A pergunte de gerais Eu sou louco, solitário 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 Música 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 Parte prática, batuque, ritmo de fez, vamos lá, corda presa. Música 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 A identificação da célula rítmica. Música 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 A ordem das batidas O ritmo em modo lento E o modo normal Moçada, vamos direto para a nossa prova Vai fazer o ritmo por um minuto Você também vai ter uma colher de chá nesse ritmo Porque é um ritmo difícil Treinar Vai pegar isso com o tempo Vai pegar isso com calma Eu espero que você consiga assimilar esse ritmo Vai pegar isso com calma Vai pegar isso com calma